Portanto, eu represento a Porto Recovinhos S.A., que é uma empresa jovem, nasceu agora há relativamente pouco tempo. E, portanto, o nosso produto base, aquilo que nós verdadeiramente vendemos ou comercializamos, portanto, são vinhos de Porto e vinhos de mesa. Mas está-se bem, estamos a vender bem, sim, sim. E, portanto, o nosso produto base, aquilo que nós verdadeiramente vendemos ou comercializamos, portanto, são vinhos de Porto e vinhos de Porto. E, portanto, o nosso produto base, aquilo que nós verdadeiramente vendemos ou comercializamos, portanto, são vinhos de Porto e vinhos de Porto.